Amigos do TV Badatais, um abraço, boa noite, aqui estamos no Bar do Calila, e aqui é toda essa concentração, onde o próprio Só Mais Um está saindo aqui nesse exato momento, seguindo para o salódromo, personalidade ilustre. Vem cá, Calila, vem cá, boa noite, Calila, vem ao vivo pela TV Badatais, tudo bem, Calila? Tudo bem, muito obrigado, boa noite, o que você está achando? Fala do carnaval para nós, Calila, começando por aqui. O carnaval de Badatais sempre foi animado, infelizmente, ultimamente, nós estamos de seis em bola, quase menos da metade, mas esse carnaval está reativado e irá conviver conosco de muitas outras formas, melhor, e eu espero, eu sou um camarada que gosta e adora carnaval e prometo que o ano que vem, eu estarei cantando na avenida, com a minha escola de chama do coração, Castelo. Um abraço, Calila, obrigado. Grande boy. Trabalhando, boy, eu quero dar uma boa. Trabalhando, amor. Trabalhando, amor. Trabalhando, amor. Vem cá, Calila. É um fio, é um fio pessoal, eu acho um porquê Pode pensar, não tô vendo? Pode pensar, não tô vendo? O que nós temos aqui? Será muito bom. Só mais um. Vamos lá, vamos lá. Muito bacana, Trigo Anérico. Vamos lá, vamos lá. Bebemos adaptar e já um... Agora todo mundo com a mãozinha pra cima. Vamos lá, a mãozinha pra cima. Aqui, Arthur Lopes Zoluzenga. Nas proximidades do Barco da Índia. Olha o tanto de gente, tanto de poliões. Não só mais um. Grande Paulo. Ah, por aqui também, Paulinho, e você também. Aê, 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 negra. Aê, pessoal. Todo mundo acompanhando o cortejo, né? Aê, a Rita, que bom, né? Pessoal divertindo. Tá lembrando também que o pessoal da... Até lá, abraço. Pessoal aqui na canta. Ali. O presidente do Batataio tá por ali também. Vai lá, André. O treino elétrico já tá lá na ponta, ó. Obrigado. As pessoas acompanhando aqui a nossa transmissão. Tô lembrando que lá na... Tô lembrando que no sambódromo hoje, lá na poteose, né? Tem show, né? Galera tá por aqui, ó. Fala aqui. Vem cá, vamos falar aqui com nós. Ao vivo, TV Batataio aqui. Um beijo pra minha mãe, Beatriz de Oliveira Tocha. Amo ela. Beleza, obrigada. O pessoal tá por aqui também. Ó, todo mundo acompanhando. É o bloco. Só mais um. Aqui. Tem que ir. As mediações do bar do Calila. Beleza, beleza. A gente vai acompanhando aqui o bloco. Toda essa galera que tá lá, né? Andréia, Rita, que bom. Um abraço pra você, né? Ah, que bom. Ótima cantora. A filha da Cristina. Tô aqui cantando. Como é que chama cantora, né? Fala aí pra nós, Andréia. É... Fala o nome da cantora aqui. Canta bem mesmo. Muito bom, né? Tá empunhando o microfone ali. Muito bem, né? Beleza, tá? Importante. Olha o pessoal da GCM aqui, ó. Trabalhando bastante. Grande galera que tá por aqui. Gente, nós vamos dar um tempinho aqui, porque nós vamos pra lá, né? Nós vamos lá pra Apoteose, onde a coisa vai acontecer realmente, né? Um abraço pra toda a galera que está na nossa companhia, nesse exato momento, aqui nas mediações da Arthur Lopes Oliveira, perto aqui do bar do Calila. Grande Calila, grande Carnavalista. Tá? A gente vai voltar já, já. Batatais é uma cidade acolhedora, mas a gente só abre as portas pra quem nos faz bem. Não deixe o Aedes aegypti fazer da nossa cidade o seu lar. Dengue, zika vírus e chikungunha matam. Por isso, feche as caixas d'água e limpe as calhas, coloque areia em pratos de plantas, retire a água de pneus e garrafas, feche lixeiras e sacos de lixo e tampe os ralos. Em Batatais, nem todo mundo é bem-vindo. Aqui só entra quem faz bem pra gente. Prefeitura da Estância Turística de Batatais. Novos tempos. Atenção Turística de Batatais Atenção Turística de Batatais Atenção Turística de Batatais